Sui, 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 remédio, desenha azul, desenha azul, desenha azul, desenha azul, Grande지를, olha, foi uma gaffe deliciosa, você sabe que teve o correspondente da Gabor News em Portugal, o querido Leonardo Monteiro, ele estava fazendo uma transmissão, ao vivo, e falando sobre o conflito triste de Israel e o Hamas. Quando, Samidana, ele quis falar sobre, falar Globo News E ele soltou uma Globo Lixo Maravilhoso Sem querer Sem querer Ou não Podemos ver? Vamos lá, na tela Não foi por querer Querê? Pode rodar Sob isso a gente conversa agora com o Leonardo Monteiro Que tá lá em Lisboa É isso, Isa, Monteiro pra você Foi cá, fico pra todo mundo Que tá com a gente neste domingo aqui na Globo Lixo Na Globo News Tá certo O áudio é horrível, né? Por que que a gente faz isso? Pra não pegar os direitos Pra dar um Leonardo É um Leonardo dos direitos É um Leonardo Mas a gente aqui na Jovem Pan trabalha com a diversidade A gente apoia os repórteres, os profissionais Prova disso, que a gente tem o nosso Magalzão aqui E a gente separou uma foto querida do Magal E a gente tem que enaltecer os profissionais da casa Felicidades, Magal É de princesa Esse é o nosso diretor, amigo É, tô ligado E a turma fala, não, é só a Globo, não A gente apoia a diversidade Magal, um abraço Onde quer que você esteja Pra você Né? Mostra o Magal Mostra o Magal Pra fazer o comparadinho A gente só conseguiu colocar a foto Por isso que colocaram Com a falta da presença dele A gente colocou Humor interno Humor interno Mas a turma gosta, né? Olha, o Morgadão se divertiu Ai, Daniel Você sabe que o ex-jogador Daniel Alves Que está aguardando julgamento e um processo por estupro na Espanha Pode ter, Emílio, sua pena reduzida pela metade Por que eu falo isso? Um pagamento de 150 mil euros, Samidana Que dá 800 mil reais, acredito eu Como mecanismo de atenuante de reparação de dano causado Destinado à vítima Aí o importante O pagamento teria sido efetuado no início de agosto Pela defesa do Daniel Alves Que é representado pela advogada Maríade Puente Miráida Miráide Puente Acho que é espanhola ela, né? Bom, o que que acontece? Se ele pagar, Emílio, vai pra vítima E ele fez esse acordo pra reduzir a pena dele Não é isso, Sam? É, mas mesmo ele pagando Mesmo indo pra vítima Tem chance de não reduzir Porque aí a juíza ou o juiz Vai ver se tem agravantes no caso A pena máxima pra esse tipo de crime na Espanha é de 12 anos E potencialmente ele pode ficar 6 anos Então, quer dizer, ainda tá em aberto E ele tá mudando a estratégia da defesa Porque até então ele já deu 5 versões Falando que ele não cometeu o estupro E agora ele confessaria pra tentar essa negociação Enfim, vamos acompanhar Mas que história, hein, bichão? Pô, desde janeiro que ele tá lá, né? O negócio pegou pros jogadores aí As baladas Na Espanha a lei é mais pesada Sim O cara acha que pode tudo, né? Pois é Ele negou o tempo inteiro A história virou um filme, né? O jogador aí ganha esse dinheiro todo Acho que pode fazer qualquer coisa Tá certo lá Sim, mas também tem que tomar muito cuidado Porque também tem o outro lado Não é o caso dele, acredito, né? Tem pessoas que também se aproveitam, né? De celebridades Como o Samy Dana Que é muito conhecido O Samy é O Samy, você sabe Muito rico Muito contrato, né? Tem até escabra aí Tem muito carro Eu não tenho nem sabe do que eu estou falando Seminovos Seminovos Samy Motors Samy Novos Samy Novos e Seminovas Ele trabalha também A AMF Com as Seminovas São as mulheres Seminovas As alunas do grupo do Açá Eu sou um parceiro Comprometido E respeito muito O Samy Uma classe só de mulheres Você sabe que esse termo Eu esperei você Que é um economista Por que você faz isso com o seu amigo? É só pra Você sabe que depois do programa Manda uma mensagem Me desculpando sempre, né? É, só que é a mesma Às vezes ele aceita Só que às vezes ele escreve Eu encaminho a mesma Não, o Samy já falou barbaridades aí Você também Você também Você fala do meu matrimônio Ele joga pra ele Falou que eu frequento lugares De casa de burlesco Aonde? O Samy nunca falou Você falou O Samy falou que estava no É travesti Não é burlesco Não pode ser E aí a minha mulher Escuta e fala Você já foi no 222? Fui Mas solteiro E nunca mais pisei lá Olha o Seminovos Olha o Samy Novos O Samy Novos A AMF Seminovos Olha lá Depois a dona Patrícia Fica brava Olha lá É ver o seu carro Divido em 25 parcelas Ele ajuda na entrada Sim, traga Olha aí Olha o naipe da carroça Do Samy O que mais? Vamos dar um Vamos dar um tempinho Porque está muito gostoso o programa Boa Por quê? Porque aí vem Podemos ir? Lógico Por favor Então pode soltar a vinheta Porque começa agora Senhoras e senhores Diretamente de hoje Vaca, vaca, vaca Vamos lá Vamos lá Você sabe que o mundo está em guerra Então as notícias de economia Tem sido Menos Menos Evidente Uma coisa interessante Carne está cara Você não vai mais no açougue Eu fui no açougue Está mesmo Está caro Está bem mais caro Carne está mais caro A guerra fez esquecer aí É Mas notícias boas Hoje o Tarcísio vai Pelo menos ele avisou ontem Que enviaria a Alesp O projeto da privatização da Sabesp Você lembra que isso foi um tema Controverso Muito O pessoal fez greve no metrô Fez greve na Sabesp Mas enfim Esse é um projeto importante Para o país Importante obviamente Para o estado de São Paulo E eu fico feliz De saber que ele está caminhando Porque é claro que vai ter Sempre o pessoal Vai ter sempre um Para encher o saco Claro Mas não é O Brasil é assim É um passo para frente E dois para trás É assim Quando não é dois para três Quando é isso Quando é dois para trás Já está bom Ainda está bom A gente sobe de escada E desce de elevador É isso aí É isso aí É Isso é uma certeza Desse país Desse governo Essa foi a primeira notícia A segunda É que a partir de hoje O aeroporto de Congonhas Ele vai começar a ser administrado Pelo grupo espanhol AENA Não sei se fala AENA Ou AENA Lembrando que em 87 anos O principal aeroporto do país Ou um dos principais Junto com o Guarulhos Vai ter essa administração Foi feito aí um leilão Eles pagaram Não só por esse Mas em quatro estados 2,45 bilhões de reais Isso aconteceu em agosto Do ano passado E o aeroporto de Congonhas Atende 18 milhões De passageiros Além disso Eles devem ampliar As vias de acesso Vão reformar a fachada Banheiros Vão aumentar As pontes de embarque Entregar um terminal novo Em Congonhas E eles também tem a ideia De conectar o novo terminal A futura linha 17 Que é do monotrilho Você sabe quem fez os primeiros Aeroportos no Brasil Foi a Panam 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 Foi a iniciativa Panam você podia fumar no voo A iniciativa privada Que fez os primeiros Aeroportos aqui no Brasil É É bom Porque esse dinheiro É um dinheiro que provavelmente Se ficasse com o governo Não seria investido E o aeroporto de Congonhas Gira muito o negócio Dinheiro que vai pro governo Some no bolso No bolso dos outros Não volta Foi pro governo Esquece Fora o ruído Vai corroendo Um pouquinho Um pouquinho Então você fala Estou investindo um bi Mas o que chega Para a população é menos E eu não poderia Deixar de falar dele De quem? De quem, Morgadinho Quem? 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 O nosso homem da leste Siqueirola Siqueirola O nosso homem Siqueirola Nossa frente O que que aconteceu? Você sabe que tinha A lei das estatais Aí os caras Fizeram negócio Aí ele entrou Com uma ação Que vai ser julgada Pedindo o afastamento De três conselheiros Da Petrobras Você sabe que a Petrobras No passado Foi muito aparelhada Por partidos políticos Eles tiveram O maior prejuízo Da história Naquela época E roubaram um pouco Da Petrobras 34 bi Foi o prejuízo E agora volta Então você Você tinha uma lei Da estatal Que você não podia ter Pessoas que tinham Cargos no governo E além de pessoas Que não conheciam O negócio Então ele está pedindo Afastamento de três Então tem o Sérgio Recente Que foi filiado Ao PSB Até março E ele então Não teria cumprido A quarentena De 36 meses Aí tem o Efraim Cruz Que era secretário De Minas e Energia E era diretor Da ANEL Antes de assumir O cargo E também tem O Pietro Mendes Que é um funcionário De carreira Da ANP Que é secretário De óleo e gás Do Ministério De Minas e Energia No caso do Pietro Olha que interessante Ele faz a política Para óleo e gás Porque ele controla Lá o negócio E além disso Ele atua dentro Da Petrobras Então assim Você tem um conflito De interesse Claro que o afastamento Vai ser julgado Acataram o pedido Mas a gente vê Que pelo menos Tem alguém olhando Essa diligência Essa lei da estatal Que foi feita Pelo Temer Era muito boa Porque o que tinha Acontecido na época Você lembra Emílio Os caras aparelharam A Petrobras Aí teve aquele Prejuízo Teve roubalheta E aí o Temer Falou assim Olha Vamos botar A ordem nisso E criou algumas leis Tais quais Paridade internacional Assim Vai ter que vender Pelo preço internacional Porque a Petrobras Até então Vendia com prejuízo E às vezes Fazendo um uso político Da empresa Gerando bilhões De prejuízo Sem contar A corrupção E além disso Quem estava na Petrobras Não era a pessoa Mais indicada Para tocar o negócio E sim Quem era Politicamente Interessante Para quem estava No jogo Interessante para o jogo Ficou isso O Bolsonaro Manteve isso Aí com o Lula Já começou Era o mercadante Não sei aonde Sobe de escada Desce de elevador É isso aí É isso aí Mas o amor Para reclamar Mas o amor O amor é assim O importante O importante É o amor Que venceu Então já vou aproveitar Pode aproveitar Eu vou aproveitar E vou chamá-lo Direto Não Pode chamar Por que não Porque caiu Caiu o link Eu tenho mais uma Sério Mais uma Mais uma Mais uma Olha Acompanhando O Campeonato Brasileiro Que teve uma parada Pela FIFA Amanhã eu volto O América Praticamente rebaixado América de Minas 98% de chance de cair Coritiba também 91% de chance de cair Aí Que vem a briga Pelas outras duas Vagas Aí tem Goiás Com 49% Tem Vasco Com 48% Bahia com 37% O Santos conseguiu Três improváveis vitórias Não vem não Não vem não Que se cair Não vem secar o peixe Coríntios com 19% Santos não cai Cruzeiro com 17% E para ganhar O favorito Botafogo com 87% Bragantino com 5% Grêmio 2% Palmeiras 2% Flamengo 1% E Fortaleza 1% O restante tem chances Muito remotas Então foi o tempinho Para dar essas contas E o Delare Rearrumar o link Agora o Delare Vai sair do estúdio Ele vai sair do estúdio E vai largar a gente aqui Jamais Show de piadas Tá pronto? Fala, Dedé 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 Legenda Adriana Zanotto